Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje no Palácio do Planalto deputados e senadores da bancada evangélica e agradeceu o apoio dos parlamentares pela aprovação na Câmara em primeiro turno da nova Previdência. O texto base foi aprovado na noite desta quarta-feira. Foram 379 votos a favor da proposta e 131 contra. O encontro foi um dia depois da aprovação em primeiro turno na Câmara da nova Previdência e o presidente começou agradecendo o apoio que o governo recebeu na casa. O presidente falou sobre as medidas que o governo vem tomando ao longo desses sete meses para desburocratizar processos, impulsionar a economia e melhorar a qualidade de vida da população e se mostrou aberto a receber ajuda dos parlamentares nos projetos que beneficiem a população. Os senhores têm ideias maravilhosas que via decreto a gente pode resolver projetos de lei, inclusão por ocasião do relatório, quando o colega faz o seu relatório lá no AMP, no projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e traz a população por nosso lado. A produção de grãos no Brasil deve chegar a 240 milhões de toneladas. É mais um recorde da série histórica. Os números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representam um acréscimo de 1,8 milhão de toneladas acima do levantamento anterior. A expectativa de área plantada é de quase 63 milhões de hectares. A soja, principal produto de exportação do agronegócio, tem previsão de queda de 3,6% na produção em relação ao último levantamento. Já o milho segunda safra, a previsão é de que a colheita seja de 72 milhões de toneladas. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto